Eu comprei a minha moto, tá fazendo 30 anos, anda bem é o que eu queria, cair não tava nos planos. E eu ciclista bem tranquila, na minha bike pedalando, mas o carro não respeita, acabou me atropelando. E na obra onde eu trabalho, faço tudo rapidinho, quarto andar sem capacete, cair me quebre todinho. Eu que tô desempregado, fui uma pesta popular, foi tanta pancadaria, nem meus nem te pôde achar. Eu sou chefe de cozinha, já fiz tanta gostosura, me tornou um caldo quente que me encheu de queimaduras. Tchau, tchau. Tchau.